Música Estamos aqui para deixar o nosso depoimento em relação da transformação ao longo desses 25 anos do Vale do Araguaia. Mais ou menos há 15 anos, o estado de Goiás, com o governo de Mato Grosso, determinou que a pescaria seria zero. Hoje nós temos o rio Araguaia sendo um dos rios mais pescosos do Brasil. E aqui existe uma espécie chamada Piraíba, que alguns conhecem, que é o fascínio de todo passecador. Então, nós estamos nessa expedição da Piraíba, como vocês conhecem, e estamos aqui vendo o quanto essa economia está girando recursos. Uma Piraíba dessa não se calcula ainda o valor exato, mas na minha conta, uma Piraíba viva vale, no mínimo, um milhão de reais. Então, esse múltiplo de Piraíbas que existe hoje, vocês já sabem o que pode gerar, o que está gerando de economia e de dignidade para esses moradores. É emprego para os ribeirinhos, é emprego para os donos de pousada, é emprego para o dono do posto, é emprego para o supermercado, é emprego de muita gente. E outra coisa que está me fascinando também nisso é a transformação. Hoje nós já temos até barqueiros, mulheres. Então, esse é um caminho sem volta, na qual nós vamos manter uma vigilância permanente, para que essa beleza toda aqui continue para gerações e gerações. Também não poderia deixar de agradecer a Salete, ao Gaspar, à Ingrid, que são proprietários da pousada Curreala. Eles sempre acreditaram no nosso projeto, sempre nos deram apoio. E você, eu quero convidá-lo para conhecer um tipo de hospedagem inédita. Eu costumo dizer que é o Curreala Itinerante. A gente sai de manhã para pescar, sai barcos na nossa frente, prepara a nossa hospedagem num local determinado do rio. A gente chega, fazemos nossa refeição, dormimos, acordamos no outro dia, vamos pescar. Eles levantam o acampamento e montam em outro local. Então, é uma coisa que me leva à minha infância, aquele acampamento maravilhoso, com uma pequena fogueira, um peixe assado e muita diversão. Espero que vocês curtam também. A gente acampava numa prainha linda aqui e um ano que a gente veio e tinha uma mata muito bonita na margem do Araguaia, que era realmente onde a gente ficava naquela sombra gostosa, naquela mata que não te causava nenhuma impressão de ruim, era bom. Quando nós chegamos, eles haviam desmatado aquele trecho para fazer rocinha. O Ribeirinho fazia roça de toco, né? E nessa época a Inga tinha por volta de três anos e ela ficou muito brava e queria saber quem tinha feito aquilo. Aí nós propomos. Ah, vamos tentar. É floresta, vamos comprar isso aí. E esse sonho ficou na mente. A gente foi, aí quando eu trabalhava, quando eu aposentei, eu vim para esse lugar aqui, que a mata lá já tinha desmatado tudo, aqui ainda tinha um pouquinho mais preservado. A intenção inicialmente não era mexer com pousada, era um lugar para nós. E adquirimos dos donos das terras aqui e tentamos, tentamos, estamos tentando até hoje fazer alguma coisa pela mata ciliar. E a gente, da época que eu estou aqui, esses 34 anos, é só defendendo essa parte para não jogar lixo. Mas aqui nesse pedaço, nesse trecho nosso aqui, está bem preservado. Aí já fala, tem um velho ditado que o goiano, o goiano nasce vesgo, com um outro na aposentadoria e outro na Araguaia. Eu não fugi a regra, só que eu sou daquela que enterrei aqui e vou ficar por aqui. Nós começamos na época e aí acabamos morando aqui, né? E aqui é um lugar realmente muito agradável. Nós preservamos aqui, graças a Deus, nós plantamos muita árvore que está aqui, foi plantada. E nós somos realmente, fazemos questão de ser preservador e pregar essa consciência local. Pesca e solta, nós estamos há 28 anos fazendo uma campanha de pesca e solta. E graças a Deus, essa conscientização está acontecendo na Araguaia. E melhorou muito, o Rio tem melhorado muito. Bom, nós temos um amigo aqui, o grupo do Leonardo Rizzo, né? Que há quatro anos ele resolveu, pediu para a gente montar um esquema de fazer uma viagem de cinco dias descendo o Rio e depois subindo. Descer acampando, pescando, com cozinheiro, com tudo. E nós devagarzinho estamos aprimorando, né? Esse ano construímos um barco de cargueiro maior, que acompanha, que anda bem. E foi muito, muito bacana. Então, nós estamos nos preparando para esse tipo de pesca, né? Uma pesca mais rústica, mais tipo... É tradicional, né? O goiano vem na Araguaia desde 1940. Inclusive, tem um ditado goiano que fala assim, o goiano nasce vesgo, com um olho na aposentadoria e o outro na Araguaia. Eu desejo que isso aqui se torne realmente uma área de preservação ambiental permanente. Porque é o que o Brasil está precisando. O potencial que nós temos aqui de observação de animais, de pássaros e o potencial de pesca do rio. É fantástico, é fantástico. Se houver preservação, isso aqui vai virar um paraíso além do que já é, né? A relação minha com o Rio Araguaia, com o Rio Vermelho, de um modo geral, desde a minha infância, desde que eu nasci, entendo por gente, meu pai me levava para acampar no Rio Vermelho, esquina com a Barra do Ferreiro. E depois fomos descendo, fui crescendo, ele foi me trazendo para o Araguaia. Então a minha relação é toda uma relação de vida, é toda uma educação ambiental que tive nesse rio, que tanto amo, que tanto quero preservar, que vou lutar até o último dia da minha vida para que as coisas aqui continuem como estão, do jeito que encontrei um dia. Amém.